O mini apagão já com o cangaço ali no meio, já com o chachado tocando no meio. Que coisa linda! Eu acho que nesse desfile, como campeã, eles viram mudar a abertura desse samba enredo. Não é uma história de assombrar só, é uma história de encantar, de encantar. Porque o Leandro conseguiu construir uma narrativa própria, inventou uma fábula, né? Uma história de cordel e levou pra essa boca aí. Olha aí, Maria Bonita. Ô, Regina Casé, Regina Casé, Maria Bonita, Maria Bonita, Regina Casé. No escritório oficial tinha Matheus Nastergalha aí, junto com Regina. É sobre assombrar. Você pode ter um espetáculo de tal voltagem artística que isso te assombra pela perfeição. Então, concordando com Mari, há tanto encantamento que isto é um assombro. Veja as esculturas do bando chegando. Gente, a batucada fazendo som da Zabumba. É o máximo, né? É o máximo. Quando a Zabona chora, pode a carua agora. Batiza a bomba, toca no teu coração. Levou-se e pega a cera de escola. Vejo o destino do palestino que é imperafriz. É maravilhoso. Foi espetáculo, Mestre Lolo. O que é isso, Mestre Lolo? As boças dele vão junto com a harmonia. É impressionante. É muito detalhado. Isso é muito ensaio e músicos muito talentosos. Muita coragem. Coragem acima de tudo. Aliás, é uma característica do Lolo, né? Coragem não falta. Ele faz tudo. Foi tirando 10 em tudo. Em zamba, enredo, armonia, evolução. Sempre. Bateria. Nenhuma escola gosta de descer, né? Mas a descida imperatriz fez um bem, porque lá embaixo eles se reformularam de uma forma super impressionante. Voltaram com tudo, com o Leandro e esse reencontro com o Leandro fala muito sobre essa organização, né? Que eles conquistaram do descenso pra cá. Leandro, que segundo o Kátia, a presidente da escola, tá amarrado em ramos. Mas fica lá, tá amarrado na imperatriz. Super talentoso.